Olá, eu sou João Pedro de Carvalho Silva, orientado pelo professor Iranaldo Santos da Silva. O projeto tem por título Desenvolvimento de Método Eletroquímico para a Determinação de Hidroxcloroquina. Hidroxcloroquina é um fármaco que pertence ao grupo das 4 aminoquinolinas e é usado no tratamento de diversas doenças autoimundas, como o lupus e a malária. Possui também uma longa lista de efeitos colaterais, incluindo danos à visão e ao coração. Com a pandemia do SARS-CoV-2, também chamada de COVID-19, Hidroxcloroquina entrou em foco mundial para ter sido apontado como potencial tratamento precoce, de modo a ser consumido por parte da população, principalmente do Brasil e da Itália, mesmo sem prescrição médica, de modo a se ter risco de contaminação em águas naturais e residuais, onde se tem a necessidade de desenvolvimento de métodos que detectem e quantifiquem o fármaco, onde as técnicas eletroanalíticas são muito eficientes, além de serem de baixo custo. O trabalho busca desenvolver o método eletroanalítico para a determinação de hidroxcloroquina em água potável e formulações farmacêuticas, assim como avaliar a resposta eletroquímica para eletrodo de carbono vítreo, com o eletrodo de carbono vítreo modificado com o Carbon Black Super P, além de construir uma curva de calibração e curva de adição de padrão em matrizes de água de torneira em amostras farmacêuticas. Foi preparado um eletrodo modificado à base de Carbon Black Super P de metilformamido, onde uma suspensão de 5 gramas por litro foi colocada para homogenizar por uma hora. Em seguida, uma líquida de 5 micro litros foi colocada na superfície do eletrodo de carbono vítreo para secar a 10 graus por 10 minutos. Utilizou-se um sistema eletroquímico de células 3 eletrodos para realizar as análises. O eletrodo modificado apresenta efeito catalético ser comparado com o eletrodo limpo nas mesmas condições, com um ganho de corrente de aproximadamente 10 vezes. A utilização do modificante de 5 gramas por litro é a mais adequada por apresentar maior corrente e estabilidade. Com o modificante, o eletrodo apresenta maior resistência à passivação. Para verificar a natureza do transporte de massa de hidroxiloroquina no eletrodo modificado, se realizou um estudo de velocidade de varredura, onde se considerou que o transporte de massa possui natureza majoritariamente dissortiva. Digitando a solução da célula na presença do eletrodo modificado, a fim de obter uma pré-concentração, se constatou que 12 minutos é o tempo de pré-concentração ideal para hidroxiloroquina. Utilizando o tampão Britton-Hobbson nos pHs variando entre 2 e 12, se verificou que 7 é o pH ideal para se trabalhar. Uma curva analítica foi construída, onde se verificou 2 intervalos de inclinação da reta, onde para a concentração menor que 1 micromal por litro, a curva é mais sensível, chegando a obter um LD de 9,3 nmol por litro. Para análise em água de torneira, através do método de adição de padrão, se obteve uma recuperação de 114%. Porém, nas mesmas condições, para o comprimento do fármaco, se obteve uma recuperação de 10,5%. Concluindo, neste trabalho foi verificada a eficiência do Carbon Black Super B como modificante de eletrodo para a terminação de hidroxiloroquina, utilizando uma técnica de baixo custo e de simples preparo. Nas condições ótimas de análise, foram obtidos valores de LD e LQ, iguais a 0,0093 micromal por litro e 0,0312 micromal por litro, respectivamente. Para a amostra de fármaco, foi de 100,5% indicando que o método possui boa zatidão, principalmente para a terminação de fármaco. e a eficiência usadas nesta apresentação. Obrigado.